Instruções para o vídeo bilingüe. Se você se esforça para acompanhar as novidades da inteligência artificial, precisa assistir a este vídeo. A Meta AI acaba de desembarcar no Brasil. A Meta lançou oficialmente seu chatbot de IA, o Meta AI, no Brasil, e ele veio para competir com grandes nomes como ChatGPT, Gemini e Cloud. Essa ferramenta poderosa é capaz de lidar com pesquisas, criação de texto, geração de imagens e consultas na web em tempo real, usando o Bing e o Google. Mas a jornada não foi fácil. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, atrasou o lançamento em três meses devido a preocupações sobre o uso de dados pessoais para treinamento. Felizmente, a Meta resolveu esses problemas. Agora, os usuários brasileiros podem facilmente optar por não ter seus dados usados para treinamento de IA. A conformidade da Meta AI com os regulamentos da ANPD significa que ela não é apenas poderosa, mas também respeita a privacidade do usuário. Com essas salvaguardas, a Meta AI está pronta para mostrar ao Brasil do que é capaz. Quem vencerá essa batalha da IA? Só o tempo dirá. Então, o que você acha? A Meta AI destronará o chat GPT no Brasil? Deixe seus comentários abaixo.